Você está pronto para cantar e dançar com seus personagens favoritos! Não perca o especial de Clube 57 ao vivo! El Campo Coreal Revés! Se prepare para viajar no tempo e reviver esse cenário incrível que abalou todas as linhas do tempo! Especial Clube 57 ao vivo! El Campo Coreal Revés! Parte do especial Música Clássicos Nick! Próximo sábado, 9 da noite! Próximo sábado, 10 da noite!